O Estação Cultura está de volta direto de Capão da Canoa para falar das ações culturais que acontecem aqui durante todo o ano no litoral norte gaúcho e ações que também acontecem em outras praias do Rio Grande do Sul. E eu converso agora com Cleide Aragon, ela que é presidente da Casa do Artista Caponense e também com Senira Becker, que é coordenadora do projeto Ação Cultural. E, Cleide, a Casa do Artista Caponense, ela recebeu no final do ano passado uma importante notícia, né, que ela foi contemplada com o projeto Ponto de Cultura do Ministério da Cultura. E o que isso significa, então, pra vocês? Então, Newton, nós estamos festejando ainda. Na verdade, em 2012, nós entramos com esse projeto Ação Cultural, os valores culturais afro-brasileiros na educação, a herança da escravidão de uma grande nação. Isto era um sonho que nós tínhamos e tornamos realidade e esse projeto foi aprovado em 7 de dezembro de 2012. Ano passado, estivemos sempre envolvidos com o projeto, foi aprovado no início do ano. E agora, a Casa do Artista Caponense era simplesmente uma casa que foi o resultado de uma ação social, né? Porque foi um grupo de pessoas das artes e da cultura que reuniu-se e fundou em 1993. Ela fará 21 anos agora em junho deste ano. E o nosso trabalho pra cultura em Capão da Canoa era muito resumido, muito pequeno. Agora, com este projeto aprovado, nos transformamos num ponto de cultura e vamos ser aparelhados, esse dinheiro todo será aplicado em aparelhagem pra Casa do Artista pra desenvolvermos este projeto de três anos. Depois dos três anos, toda essa estrutura será aplicada em favor de toda a cultura de Capão da Canoa, né? Bom, pelo projeto Ponto de Cultura, a Casa do Artista Caponense vai receber em torno de 180 mil reais durante três anos, né? Pra poder desenvolver, então, essas ações. E, Senira, como é que vai ser, então, essa ação cultural? Essa ação cultural, ela vai abranger, vai contemplar seis escolas, sendo duas estaduais e quatro municipais. E esse trabalho começa agora em junho, né? Com duas escolas, já que seria a primeira é a Prudente de Moraes, e a segunda é Cícero Brogni. E nós temos, daí, quatro oficinas, vão ser feitas quatro oficinas, né? Que seria de teatro, a reciclagem, de história e de escultura, né? E nós temos já os oficineiros, né? Que vão trabalhar com reciclagem, que é a Ana Beatriz Fioravante, a parte de histórica é com o Felipe Dyer, e a modesta modelagem em argila é com Clóvis Valkman. Essas oficinas são para estudantes de que faixa etária? Pode ser qualquer faixa etária, mas em uma reunião que nós tivemos com a secretária e as diretoras, elas preferiram que fossem nos últimos anos, as últimas séries dos nove anos, da sexta em diante, que o aluno maior responderia melhor a esse trabalho. Que bacana. Cléide, onde é que fica hoje a Casa do Artista Caponense? Na sala 10 da Casa de Cultura Érico Veríssimo. A nossa sede é dentro da Casa de Cultura, que é administrada pela Prefeitura, mas nós somos fruto de um movimento civil. Ok. Obrigado a vocês pela participação aqui na Estação Cultura, sucesso nesse projeto, nessa Estação Cultural, que vai beneficiar seis escolas aqui do município, com oficinas nas mais diversas áreas. Bem, a Estação Cultural hoje está recebendo aqui a banda Esperandires. Eles agora vão tocar mais uma música para a gente. Qual vai ser, Adriana? Sem Decote, uma música de autoria do Cristian, do Adriano, e com letra de Caio Martinez. Ok, vamos lá então. Tem passos de cinderela, cor de aquarela, é de se apaixonar. Mistura donzela e fera na atmosfera de um filme de Godard. É fã de literatura, teatro, cultura, música popular. Arranha canções do Chico à luz do luar. Encanta-se em ter decote, valoriza o dote, o gosto de conversar. Um papo tão atraente, tão inteligente de hipnotizar. Moça da televisão, propaganda de sabão em pó, bailarina do Faustão. Só que não... Só que não... Moça da televisão, propaganda de sabão em pó, bailarina do Faustão. Só que não... Encanta-se em ter decote, valoriza o dote, o gosto de conversar. Moça da televisão, propaganda de sabão em pó, bailarina do Faustão. Só que não... Só que não... Moça da televisão, propaganda de sabão em pó, bailarina do Faustão. Só que não... Isso aí é um... Fazendo uma apologia à mulher, né? Então, é a mulher que é mais cultural, a mulher que não se deixa levar por esses meios de comunicação de hoje em dia, né? Então, é a mulher que nós gostaríamos que fosse as futuras adolescentes. Bem, eu vou apresentar agora os manos, né? Então, Adriana, no vocal. Adriano, na guitarra. E Christian, nos teclados. Como é que é essa história de fazer música em família? Bem bom. Dá muita briga. É festa, né? Não, dá muita briga, mas ao mesmo tempo é muito bom, né? A gente se completa, a gente já se conhece muito bem. Então, isso é uma coisa que agrega bastante. A gente consegue fazer um trabalho bem tranquilo. Vocês trabalham com esse grande guarda-chuva que é a música popular brasileira, né? Sim. E vocês investem em vários ritmos, pelo que eu pude perceber. Sim, na verdade, a gente dentro da música popular brasileira, da MPB, a gente viaja em todos os estilos e ritmos, né? Procurando sempre estudar para ver alguns ritmos novos. E aí, os guris são arranjadores e a gente sempre faz uma fusão de ritmos, às vezes, para sempre trazer alguma coisa nova, né? Participando de festivais também? Bastante. Na verdade, a gente começou a nossa estrada musical em festivais de música, né? Que é o palco onde, hoje em dia, a gente tem a oportunidade de apresentar o nosso trabalho autoral, né? Então, o festival ainda é uma porta que se abre para a música que está no anonimato e que a gente quer fazer o nosso trabalho autoral, mostrar isso. E o festival, independente de ser uma competição, nós não levamos para esse lado, levamos mais como um palco, uma porta, em que a gente pode apresentar o nosso trabalho. E vocês estão fazendo o show por onde? Bom, nós agora, no verão, apresentamos o show Brasilidade, aqui em Atlântida, no Balihai. Continuamos com ele na sexta-feira agora, até deixo aí o convite, carnaval, né? Próxima sexta, um pouquinho antes do carnaval, aí? Isso, na sexta, no dia 28, nós estaremos ainda com o show Brasilidade ali no Balihai, em Atlântida. No dia 1º, nós estaremos no caminhão, palco giratório, aquele do Sesc, lá em Pinhal, Balneário e Pinhal, onde a gente vai apresentar o trabalho, um projeto que se chama Músicas do Mar, né? Canto ao Mar, que a gente tem esse projeto com músicas do litoral, músicas em que a gente fala da cultura afro, da cultura litorânea, dos costumes, então a gente trouxe isso em forma de música para o palco e a gente vai apresentar dia 1º, em Balneário e Pinhal. E depois voltamos novamente para o Balihai, em Atlântida. Christian, Adriana, Adriana, Senira, Cleide, obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje, curtindo, acompanhando toda essa movimentação cultural que acontece aqui no litoral. E, é claro, a gente vai encerrar o programa de hoje com um pouco mais de música. Por favor, Adriana, qual é a canção? Canção do Mar, né? A gente escolheu um repertório hoje bem praeiro, assim, para mostrar essa... Imagiar, né? Essa bela natureza aqui. Que é a Capão da Cana. Muito obrigada pelo espaço, obrigada. Tivemos aqui um almoço maravilhoso hoje. Que coisa boa. Obrigado por receber vocês. A gente que agradece. Até a próxima edição. Vento que sopra pras bandas do mar Toca meus lábios com um beijo seu Como um beijo seu no meu Verdendo um mel gostoso sem par Uh, derdorei on Nau de alegria Vamos navegar Vamos ver o mar O louco desejo é a luz do luar E a paz infinita me faz cantar O vento é a canção do mar O mar é a inspiração pra cantar O vento é a canção do mar O mar é a inspiração pra cantar Um louco desejo e a luz do luar E a paz infinita me faz cantar O vento é a canção do mar O mar é a inspiração pra cantar O vento é a canção do mar O mar é a inspiração pra cantar O vento é a canção do mar O mar é a inspiração pra cantar